Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo a gente convidou um inscrito do canal que abriu a sua pizzaria e vendeu 540 reais no seu primeiro dia é isso mesmo, a gente entrou em contato com ele porque na live de segunda-feira ele estava lá e deixou um comentário com a conversa que a gente estava tendo e falou isso aí a gente entrou em contato e pediu para que ele mostrasse um pouco da pizzaria dele e falasse um pouco pessoal, para vocês verem, para vocês perderem o medo todos vocês que estão com medo de empreender, ele é um exemplo que no primeiro dia ele já vendeu 540 reais se vocês fizerem as contas, trabalharem 26 dias por mês folgando um dia por semana, no mínimo daria 15 mil reais só de venda isso contando com um dia de venda a 540 reais nós sabemos que vão ter dias ainda melhores ou seja, o faturamento vai ser muito maior isso porque só é o começo da pizzaria do Lucas pessoal, é isso hoje no vídeo, então pessoal, já aproveita para deixar o seu like se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários lembrando que segunda-feira, pessoal, começa o nosso mini curso onde a gente vai apresentar a massa da pizza que a gente vai trabalhar na nossa rede de pizzarias vamos mostrar o nosso recheio, é um segredo e a gente vai compartilhar com vocês na terça-feira e na quarta-feira a gente vai mostrar e vai ensinar como fazer aquela pizza onde a gente faturou mais de 3 mil reais de vendas em um único dia apenas com aquela pizza pessoal, aproveita, vai aqui na descrição do vídeo clica lá, começa a fazer parte do nosso grupo do Telegram onde tem todo esse material gratuito, onde vocês podem fazer o download também aqui na descrição do vídeo está o link para vocês fazerem a inscrição para o mini curso de 3 dias que começa segunda-feira, pessoal então vamos para o conteúdo aí galera, aqui é um pouco da minha pizzaria de livre aqui é onde eu anoto os pedidos mais para cá entrando aqui já tem o meu forno esse forno aqui eu já consigo assar 6 pizzas por vez 3 embaixo, 3 em cima revezando, bota embaixo bota para cima, de cima bota para baixo aqui tem uma geladeira de apoio aqui tem essa mesa aqui embaixo que estão as minhas embalagens aqui em cima aqui é um ralador de frio que quebra um galho danado aqui está a minha mesa de trabalho aqui estão as massas e esse aqui é o trigo que eu uso eu particularmente gosto muito dele e está com preço bom aqui na região aqui é minha cozinha ainda tem, se precisar, é mais desses dois fornos que é tanto esse aqui é gás tanto esse é elétrico essa aqui é a oportunidade que eu tive de abrir minha pizzaria de livre um grande amigo meu fechou esse espaço aqui que ele tinha e me deu a oportunidade de ficar aqui para me fazer o teste mas eu só vou continuar no delivery aqui é um espaço grande se eu quiser posso botar várias mesas aqui tem um espaço grande estou gostando muito e acho que nem vou abrir no presencial acho que vou ficar somente no delivery que no delivery para mim está sendo mais vantagem porque eu estou trabalhando sozinho e tenho um motoboy e se eu tiver que trabalhar com presencial eu teria que ter mais gastos com funcionários que é garções eu gostaria de agradecer a vocês por ter me ajudado com o conteúdo de vocês no canal ter me ajudado bastante e me incentivado a começar a empreender no ramo da PITS um ramo que eu gosto demais estou apaixonado em viver disso pessoal espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje deixem um like se gostaram façam que nem o Lucas conquistem a liberdade financeira de vocês trabalhando com a PITS Pizzaria Delivery pessoal lembrando tem bastante conteúdo aqui no canal para vocês montarem a pizzaria de vocês espero e conto com a presença de vocês para segunda-feira com o nosso mini curso